Na mini-aventura de hoje, o Homem-Aranha vai acabar espionando seu amigo Sonic e vai ver ele beijando a sua nova namorada, a Amy Rose. Fica nesse videozinho até o final que eu tenho certeza que vocês vão curtir essa mini-aventura. Bora lá no canal Brick Games! Ai, ai, estou chegando aqui para encontrar o meu amigo Sonic! Uou! Ai! Sonic, eu trouxe o seu carro, ele tá bem ali, soltando um monte de rato. Sonic? Fala, meu amigo! Você me achou, Homem-Aranha! Ah, Homem-Aranha! Eu estava aqui tentando se esconder da cidade. Ah, eu sempre te acho em todos os buracos. Você viu o seu carro, como ele está? Ah, eu vi que ele está soltando fumaça e ele está com um monte de raio tremendo. Exatamente! Eu tonei ele e agora ele é o veículo Sonic Náutico! Uhul! Mas você acabou raspando a porta dele na parede. Ah, Sonic, depois eu dou um desconto. Vai, pega logo o seu carro e vai se divertir. Ah, vou sim! Sonic, você me atropelou, seu danadinho! Toma aqui agora no seu veículo. Toma, Sonic! Eita, olha ali atrás, olha ali atrás, o cara está passando para... Ele é um espião, ele é um espião. Que doideira, Sonic! É verdade. Tá, mas Sonic, é isso, cara. Espero que você tenha curtido. Ah, tá bom, tchau. Vou espionar ele. Ele deve fazer alguma coisa estranha. Será que... Calma. Fala aí, dona. Você sabe se o Sonic anda fazendo alguma coisa bizarra? Ai, na verdade, eu não sei não. Estou mexendo aqui no Tinder para ver se eu dou médico algum gostoso. Hã? Ai, malditos... Malditos aplicativos de relacionamento. Ai, ai, serve só para objetificar o corpo humano. Ai, ai, droga. Tá, mas deixa eu ver aqui. O Sonic... O Sonic... O Sonic está ali, o Sonic está ali. Vamos espionar ele. Será que ele vai fazer... A Amy Rose chegou na velocidade da luz. Como é que é errado, meu amor? Para você ser tão rápida como eu, eu te dei aquele poderzinho que eu apliquei em você e você ficou super rápida. Ai, meu Deus. O Sonic anda aplicando... Não! Nossa! O Sonic realmente está beijando ela. Eles estão namorando. O Sonic... Olha isso. O Sonic está realmente namorando a Amy Rose. Mas que doideira. Deve ser por isso que ele estava me escondendo todas as... O que é isso? Ele desmaiou. Ele desmaiou. Ah! Você é igual uma viúva negra. Você ataca quem você beija. Não! Amy Rose! Você não vai atacar o meu melhor amigo. Toma! Sonic! Eu vou derrotar ela para te salvar. Pode aqui, Amy Rose. Ai, Amy Rose vem em cima. Toma! Toma aqui, Amy Rose. Você não vai mais atacar o meu melhor do Sonic. Nunca! Cara, para com isso. Para com isso. Olha o que você está fazendo com a minha namorada. Pronto, Sonic. Eu te salvei. Yes, pessoal. É melhor eu ir embora. Eu te salvei. Obrigado.